Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, tudo bem? Estou de volta mais uma vez. Quero trazer ao seu coração o Evangelho do Senhor Jesus, que está contido em Marcos capítulo 12, versículos 43 e 44, que diz assim. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Em verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na Arca do Tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Querido, esta é uma passagem bíblica muito conhecida, onde Jesus, assentado diante da Arca do Tesouro, observou as doações que as pessoas ali depositavam. Em um determinado momento, uma viúva chega e deposita sua oferta. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que naquela ocasião, viúvas não recebiam nenhum tipo de auxílio financeiro da parte do governo. O gesto daquela senhora chamou a atenção do mestre do amor. Num gesto de fé, aquela viúva pegou tudo o que tinha e deu de oferta. E esse gesto, para muitos, parece loucura. Como ela sobreviveria agora? Observe o que o próprio Jesus disse em uma parábola relatada em Mateus 25, 21. Sabe, querido, lembro-me de outra história que um dia eu contei no rádio que relata a simplicidade de uma criança que doou tudo o que tinha para comprar um presente para sua irmã. E olha que não era um presente qualquer. O homem estava por trás do balcão, olhava para a rua de forma distraída enquanto uma garotinha se aproximava da loja. Os seus olhos de cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Ela entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. Então ela disse ao balconista, É para mim, irmã. Você pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para aquela garotinha e lhe perguntou, Quanto dinheiro você tem, filha? Sem hesitar muito, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou sobre o balcão e disse, Isso aí dá, não dá, moço? Era apenas algumas poucas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou ela, Eu quero dar esse presente para minha irmã mais velha, porque desde que nossa mamãe morreu, ela cuida de mim e não tem muito tempo para ela. Hoje é o aniversário dela. Eu tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar num estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita azul. Tome, disse para a garotinha. Leve com cuidado. Ela saiu saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabaram o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros maravilhosos, olhos azuis, adentrou na loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho e desfeito e interrogou o homem. Este colar foi comprado aqui, não foi? Sim, senhora, respondeu o dono da loja. E quanto custou? Ah, falou o lojista. O preço de qualquer objeto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. Mas a minha irmã só tinha algumas poucas moedas. E esse colar é verdadeiro, não é? Então ela não tinha dinheiro para pagar por ele. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu à jovem, dizendo, ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha com amor. O silêncio encheu a pequena loja e lágrimas rolaram pela face da jovem enquanto suas mãos tomavam o embrulho. Meu querido, doe sempre o melhor de você. Seja em qualquer área da sua vida. Na vida profissional, faça o melhor. Na sua vida familiar, para o seu próximo, ainda que esse mesmo próximo tenha ferido você. E principalmente doe o seu melhor para Deus em todos os sentidos. Na sua fé, no seu louvor, nas suas ofertas para a obra, enfim. Não doe o que sobrar de você, e sim o melhor de você. Eu quero orar. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, nos ensine a ter a fé daquela viúva que doou tudo o que tinha, confiando na provisão do Senhor. Porque é o Senhor que sustenta aqueles que amam servir, como o teu Filho Jesus sempre nos serviu e sempre nos servirá. Nos ajude, ó Pai, a servir o nosso próximo, sem olhar se Ele já nos fez bem ou mal. Pai amado, Deus querido, abençoe cada vida que ora agora comigo com fé. Abençoe todas as áreas, vida financeira, vida familiar, vida espiritual, saúde, Pai. Sergue com as tuas bênçãos, para que essas vidas que oram comigo agora, na vida de outras pessoas. Assim, eu oro, Pai amado, crendo na tua palavra, crendo nos teus profetas e no direcionamento do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.